17 de dezembro de 2014, tenho certeza que é uma data inesquecível para o Mourãoense que realizou um sonho de se eleger deputado estadual e representar a região de Campo Mourão. Estamos ao lado do deputado eleito, que será diplomado nesta tarde, Márcio Nunes. Em primeiro lugar, deputado, parabéns e conte pra gente como é que está o planejamento para iniciar os trabalhos em 2015. Olha, a primeira satisfação, né? E na tarde de hoje está recebendo o diploma que faz parte do rito processual da eleição de um deputado. Primeiro vem a eleição, os votos, aqueles que são sufragados passam pela diplomação, que hoje é 17, e a posse dia 2 de fevereiro. Então daqui até o dia 2 de fevereiro é um trabalho bastante grande de preparação. No meu caso, que serei deputado pela primeira vez, me preparará bem. E você falou com muita prudência, né? Na realidade é um sonho que eu estou realizando, de ser o representante do povo de Campo Mourão, do povo da região noroeste do Paraná. Porque o deputado estadual, ele é o representante da população. E é um sonho que eu estou realizando agora, de poder representar a família de Campo Mourão e de toda a região noroeste do Paraná. E a certeza absoluta da dedicação exclusiva, né? Tempo integral. Quer dizer, a gente deixa as atividades particulares da gente de lado e vai se dedicar exclusivamente agora a cuidar da coisa pública. E nisso fazer o que é de essencial, né? Transformar o sonho do povo, o desejo, a necessidade, a precisão em realidade. E também ser um bom legislador. Fazer boas leis que possam melhorar a vida da população. E ser um fiscal intransigente do dinheiro público, que também é uma função do deputado. E com isso, se fazer respeitar. Mas sem qualquer tipo de arrogância, briga, barganha, para poder buscar e mostrar que a política só muda pela própria política. E é com bons políticos, é com boas discussões, com boas ideias, com bons propósitos, com boas propostas, com boa intenção, é que nós vamos fazer a política de Campo Mourão. E tenho certeza que a partir do dia 2 de fevereiro, nós estamos iniciando um novo momento na vida pública de Campo Mourão e da região noroeste do Paraná. É isso que eu me proponho. E tenho a certeza absoluta que vou, a partir desse momento, incluir muita gente boa, muita gente que está fora da política, que queira participar da política, que se espelhe no meu exemplo. Eu acredito que outras pessoas vão se influenciar por esse exemplo e vão ver que não é obrigatório que você seja um político profissional, que você seja filho ou neto de um político, ou que você já tinha tido vários mandatos, ou que tenha um poder econômico, financeiro muito grande, para poder chegar nesse cargo. Ou ser dono de rádio, ou ser dono de televisão, ou ser dono de jornal, para poder se eleger. E foi assim que a gente se elegeu. É, principalmente quando eu estive à frente do Instituto das Águas do Paraná, que sem dúvida nenhuma, foi uma coisa que alavancou a minha candidatura, que me tornou bastante conhecido em todo o estado do Paraná. E tanto é que nós fizemos votos em 320 municípios do estado, demonstrando que o trabalho foi realizado. E esse trabalho realizado, reconhecido. Um evento de, um momento de grande satisfação para nós da família, né, que não somos uma família de políticos, que somos uma família de agricultor, tradicional de Campo Morão, e que, graças a Deus, conseguimos essa conquista para o meu irmão, para o Márcio, que sempre desejou ser deputado, sempre teve essa veia política. E nós, hoje, estamos aqui acompanhando, presenciando esse grande momento na vida do meu irmão, do Márcio Nunes. Bom, nós conhecemos o Márcio politicamente. Você acompanha o seu irmão de longa data. Conta para a gente uma qualidade do Márcio Nunes, Tadeu. Perseverança, insistência e coração. São as três coisas que o meu irmão tem, incomparavelmente, acima dos outros. Tem muita vontade, é um cara de um coração extremamente grande, um cara que acredita nas verdades e nas coisas que ele tem na cabeça dele. Quando ele acredita numa coisa, pode ter certeza que ele consegue chegar lá. E é o que a gente tem esperança que ele vai fazer por Campo Morão, pela nossa região. Porque está dentro da visão dele, é o negócio que ele faz. Então, ele tem muita vontade, muita força e, graças a Deus, hoje estamos aqui nesse momento de muita alegria para a nossa família e, principalmente, para ele, de estar recebendo a diplomação como deputado estadual. Entendendo aí um convite do nosso deputado eleito, o Márcio, um grande amigo, parceiro. Estamos aqui hoje para poder prestigiar esse momento muito importante. O Márcio é uma pessoa muito amiga, muito disposta, uma pessoa muito trabalhadora. E, dentro do período que ele esteve ocupando secretarias e cargos aqui, no governo do Beto, ele já trabalhou muito bem, atendeu todos os prefeitos, sem distinção nenhuma. Então, agora, eleito deputado, eu tenho certeza que ele vai olhar muito, não só por Campo Morão, mas por toda a região noroeste do Paraná. E o Márcio Nunes também, que é um grande amigo e tivemos oportunidade de ajudá-lo a arrumar alguns votos na minha cidade. E ele, hoje, tornou-se um amigo de Cruzeiro do Oeste, da população de Cruzeiro do Oeste. Então, eu não poderia deixar de forma alguma de vir nesse momento prestigiar, conviver, viver essa emoção que os dois estão sentindo nesse momento da vida deles. Aplausos